Oi gente, tudo bom? Então vou começar mais um domingudo pra vocês e hoje eu vou falar pra vocês um pouco como foi a minha semana, tá? Eu tenho recebido bastante perguntas de vocês a respeito da minha reprodução assistida, vocês deixam mensagens pra mim no Instagram e também perguntam o que que eu faço e tal. Então assim, eu vou contar um pouco de como tá sendo a minha semana e como que tá sendo esse meu processo da reprodução assistida, tá? Esse processo é um processo um pouco demorado, então eu fiz os exames e eu tô postando os vídeos pra vocês, como vocês têm acompanhado aqui no canal, só que eu não tenho nenhuma resposta ainda de qual procedimento que eu vou fazer, como vai ser. Tem gente que perguntou se eu até já tava grávida e não queria contar, eu não tô grávida, gente. É um processo um pouco demorado, tá? Eu vou ficar em breve, vocês vão saber, se você tá acompanhando tudo aqui da minha reprodução assistida, com certeza você vai saber porque eu vou contar pra vocês, conforme eu for conseguindo e podendo contar, eu vou contando pra vocês. Eu tô nesse processo inicial ainda, eu nem tive a consulta com o doutor ainda, eu só tô fazendo mesmo os exames que vocês viram. Então assim, eu tenho passado essas semanas todas, na verdade, sem pensar muito, porque eu acho que se você relaxa, você para de pensar um pouco, você consegue absorver melhor a situação e eu acho que as coisas fluem melhor, tá? Então eu não estou pensando muito sobre isso. Eu tô tendo várias... Eu tenho saído muito de casa também porque eu tô com um projeto, como eu falei pra vocês, e o projeto tá em andamento ainda, como depende de outras pessoas, por isso que eu não posso falar pra vocês, porque não é só um projeto meu, tem outras pessoas envolvidas, então a gente tem que respeitar, é por isso que eu não falei nada ainda. Então assim, eu tô nessa fase toda de reestruturação da minha vida, digamos assim. Então eu tenho passado momentos sem tempo praticamente de fazer as coisas, porque eu tô tentando buscar coisas pra eu fazer de forma que eu me sinta totalmente feliz e realizada. Eu tenho feito várias coisas que estão me ajudando a fazer isso, e vocês também acompanhando todo esse processo que eu tô passando e estando sempre presentes no meu canal, estão fazendo muita diferença, vocês nem imaginam, gente. Então assim, esse apoio que vocês têm me dado, curtindo os meus vídeos, compartilhando os vídeos, desde que vocês souberam dessa minha coisa da reprodução assistida, que eu tô precisando mesmo de ajuda pra que os vídeos tenham mais acesso, pra que eu consiga pagar a minha reprodução assistida. A minha vida mudou muito, sabe? E além do mais, algumas pessoas até perguntaram de fazer vaquinha pra eu conseguir o valor mais rápido, mas eu não me sinto à vontade, sabe? De fazer isso. Eu prefiro trabalhar mesmo, eu prefiro com a ajuda de vocês conseguir esse dinheiro, vocês me ajudando, divulgando e assistindo os vídeos, assistindo as propagandas, como algumas pessoas falaram. Então, eu prefiro fazer dessa forma, sabe? Existem instituições no Brasil que fazem, até algumas de vocês falaram, vai pro Brasil pra você poder fazer e tal. Gente, mas por uma questão de logística, eu não tenho como sair dos Estados Unidos e deixar as minhas cachorras aqui pra poder fazer isso. Então assim, pra mim é mais fácil estar aqui, porque elas estão perto e tem como... Eu estar acompanhando elas. A Olivia precisa de cuidados, como alguns de vocês sabem, a Olivia tem problema nos rins. Ela não pode ficar muito tempo sem ir no banheiro, ela precisa de comida especial e tal. E aqueles tipos de cuidados que só o dono, sabe? Dá, sabe? Então assim, eu não tenho como ir pro Brasil fazer esse tratamento, porque eu tenho dois cachorros aqui que custa caro deixar em hotel e tal. Então, vai acabar ficando mais caro ir pro Brasil. É mais barato lá, mas fica mais caro, porque eu tenho que deixar os cachorros aqui e tal. Então assim, já foi tudo pensado. Eu agradeço as sugestões de vocês, mas eu tenho que ficar aqui mesmo pra poder fazer esse meu processo, esse meu procedimento. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Eu tô trabalhando pra isso. Existem instituições no Brasil, como eu tava falando, que também fazem esse processo. Até uma amiga minha do Brasil entrou em contato comigo, falando que de repente ela podia até me ajudar em relação a isso. Eu fiquei tão feliz, porque você sabe que são pessoas assim, além de vocês todos novos amigos, né? Aqueles amigos antigos ainda, quando eu morava no Brasil, que estão acompanhando a minha vida. Gente, isso não tem preço, sabe? Saber que eu posso contar com vocês. Vocês, novos amigos, meus inscritos, meus seguidores. E os meus amigos da antiga ainda, quando eu só fazia televisão, eu não tinha blog, não tinha canal, não tinha nada. Muito obrigada mesmo por todo esse apoio. Eu tenho passado semanas assim, incríveis. Eu tô adorando fazer os Domingudos novos pra vocês. Inclusive, se você quiser participar dos Domingudos, você pode mandar um e-mail pra domingudo, arroba donaconsumista.com. Eu tô lendo o e-mail de vocês aqui, e tentando dar sugestões e ajudando cada um de vocês com as coisas que vocês têm em mente, os problemas, ou enfim, as coisas que aborrecem vocês. Nós estamos aqui pra ajudar vocês. Eu falo nós, porque temos as meninas e os meninos que assistem os vídeos, que deixam os comentários também, sempre. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de vocês. Espero ter esclarecido um pouco essas pequenas dúvidas que vocês estavam passando a respeito da minha reprodução assistida, por que isso e por que aquilo. Tá? Então é isso, gente. A gente se vê no domingo que vem com mais um Domingudo. E essa semana, dois vídeos na semana, sete e meia da noite, tá bom? A gente se vê em breve, então. Beijo! Tchau! Tchau!